Quem não quer uma empresa que traga soluções para o seu negócio, é isso que a Automix, a sua constacionária Topic Towner, promete para você aqui em Curitiba. Com picapes a partir de R$ 21.990. R$ 21.990 é o nosso carro-chefe de partida, carro de capacidade de carga até 800kg. Temos N segmentos, picapes com caçambas abertas, furgão, baú, baú térmico. O que você precisar se encontra aqui na Automix. Agora dá uma olhada nessa que é cabine dupla. Picape e cabine dupla é o nosso carro-chefe para 5 lugares. Esse carro seria capacidade de carga até 600kg. É um carro utilizado muito em construtoras, marcenarias, móveis sob medidas. Você que precisa levar seus funcionários. Ideal. Não disse para você que a Automix é resolver os seus problemas de transporte. Vem para cá, conversa com a equipe, caminhonetes ou melhor, picapes a partir de R$ 21.990 em dois endereços. Aqui na linha verde, próximo ao viaduto da Marechal Floriano, Arthur Bernardes, esquina com Vital Brasil. Picape, só Automix. Vem para cá.